Está começando o SorelaCast, o podcast da Sociedade Espírita Sorela. Olá, amigos. Olá, amigas. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao SorelaCast, o podcast da Sociedade Espírita Sorela. Aqui quem fala é Tiago Barbosa e hoje nós estamos de volta para dar prosseguimento à série sobre os autores espíritas clássicos. E o nosso objetivo hoje é tratar do tema Ernesto Bozzano e a psicometria. Muito bem. Bom, primeiro é preciso que entendamos quem foi Ernesto Bozzano, a sua importância para o Espiritismo, enfim. Bozzano foi italiano, foi professor da Universidade de Turim, onde ele ministrava aulas sobre filosofia da ciência. Portanto, Bozzano era um teórico e conhecia muito bem os métodos científicos da sua época. Portanto, ele era um epistemólogo e, de início, Bozzano era alguém materialista, extremamente cético. Ele que nasceu em 1862, naquele período onde o positivismo graçava. E, enfim, ele, após a observação de alguns fenômenos, tanto na Itália quanto no estrangeiro, ia analisar algumas obras de autores sérios, muito importantes da sua época, como o químico e físico inglês William Crookes, o Oliver Lorde, o Charles Eichet. Porque ele acabou por se convencer da realidade dos fenômenos espíritas. E, inclusive, produziu vasta bibliografia, todo esse material versando sobre os fenômenos da alma, seja o animismo, a mediunidade, a imortalidade da alma, e temos correlatos, enfim. Foi alguma coisa que ele se dedicou a uma produção muito vasta, né? É até difícil dizer, claro que deve estar aí na casa, muito provavelmente, das centenas de obras, apesar de já visto que Bozano, além de publicar obras, enfim, livros, ele também escreveu muito para diversas revistas espíritas, seja da Itália, como a Luz, Luce e Sombra, revistas também do espiritualismo inglês, revistas do espiritismo na França, como, por exemplo, a própria Revista Espírita, a Revista Científica e Moral do Espiritismo, que era dirigida por Gabriel Delany, enfim, enfim. Bom, uma das obras mais importantes aí de Bozano é a obra que foi publicada em 1920 na chamada de O Enigma da Psicometria, melhor dizendo, Enigmas da Psicometria, no plural. E nessa obra, em verdade, ele trata de dois temas. O primeiro é a própria psicometria, que está na sua primeira parte, e na segunda parte, os fenômenos da telecenesia. No entanto, esse segundo, esse último, não é objeto, né? Nossa, aqui hoje, somente a psicometria. Bom, primeiro, é preciso que entendamos o que vem a ser a psicometria. A psicometria, ela foi cunhada, esse termo foi cunhado, né? Por um médico americano, o Joseph Buchmann, ali em meados do século XIX, até mesmo antes do lançamento de O Livro dos Espíritos, finalzinho ali dos anos 40, 1648, 1649, enfim. E também, digamos, teve, né, outros pesquisadores muito importantes, né? Que estudaram o fenômeno, como, por exemplo, o Colle Wilson, né? William Dentro, que inclusive era geólogo, né? E a gente pode dizer que o ápice dos estudos em torno da psicometria foi justamente com Bozano, né? Essa obra, a gente pode dizer que é uma síntese, né? É um estudo do estado da arte, né? Sobre as pesquisas em torno da psicometria. Bom, mas o que que vem a ser psicometria, né? É a junção. Psicometria é a junção de duas palavras gregas, né? A psique, que é alma, e metron, que é medida, medição. Então, é como se fosse, assim, medir a alma. Esse termo, portanto, não é tão preciso, né? Não consegue descrever muito bem o fenômeno, né? De que ele trata. Porque, na verdade, o que vem a ser psicometria? Bom, primeiro, todos os objetos, né? Animados e inanimados, eles são... Eles têm uma espécie, digamos, de uma aura, né? Uma ambiência, que a gente pode dizer, fluídica, né? Que as envolve. E essa espécie de ambiência fluídica, uma psicosfera fluídica, ela guarda uma memória daquilo que ela sofreu, né? Então, todos esses objetos, né? Dos mais variados reinos, eles têm essa capacidade, né? Do mineral, até mesmo, né? Nós, seres humanos, pensantes, enfim. Bom, e o que que ocorre? Alguns pesquisadores, né? Como, por exemplo, o geólogo William Denton, ele começou a fazer uma pesquisa com a sua... Se não me falha, não sei se era filha ou cunhada, enfim. Mas alguém ali da sua família, e ele percebeu que elas tinham capacidades psicossensoras, né? Psicosensoriais, como, por exemplo, de ter um contato, ao ter contato com alguma pedra, ele era geólogo, elas tinham a capacidade de descrever o local de onde essas pedras foram retiradas, né? Então, descrevia, assim, com muita minúcia, ele, que era geólogo, ou, então, percebia, claro, que se tratava de alguma coisa muito fidedigna, né? Muito correta, trazendo muitos detalhes que somente ele, né? Ali, pelo menos, daquele lá, poderia ter noção dessas coisas, mas já visto que ele era geólogo. Então, o que que acontece? É como se aquele objeto fosse capaz de excitar o psiquismo, né? E, num processo de interação entre o sensitivo, né? E o objeto, ele conseguisse penetrar nesse campo fluídico, né? Que nós havíamos dito e descrevido, e extrair dali as informações que ele guarda, né? Revelando, assim, aquele passado relacionado àquele objeto. Bozano vai classificar esse fenômeno lá na obra Os Enigmas da Psicometria, não é? Como um fenômeno psicovisual, né? Então, esses objetos, o próprio Bozano, né? Chama ele de... Como se fossem os estimulantes, né? Eles, em contato com alguém, com um sensitivo que tem essa capacidade, né? Psicovisual, ele extrai ali, né? Todas as informações. E isso... Então, há, digamos, uma questão que é muito interessante, que é o seguinte. Cada objeto nosso, né? Ele é impregnado com o nosso fluido. E a gente pode dizer que o nosso fluido é como se fosse uma espécie de uma carteira de identidade, né? Tem um caso que o Bozano conta, que é muito interessante na obra, que é de... dois jovens, né? Que tinham, enfim... Saíram para navegar, né? Fugidos ali dos seus pais, né? Escondidos dos seus pais, enfim. E ficaram alguns dias desaparecidos. Um deles havia esquecido sua carteira, né? E após ter buscado o apoio, o auxílio aí da polícia e nada ter conseguido, eles resolvem tentar um contato com uma sensitiva, né? Que tinha essa capacidade psicovisual. Muito bem. E aí o que vai acontecer? É que essa... Essa... Enfim... Essa sensitiva vai pedir um objeto dos jovens, né? E a sua mãe vai trazer justamente a carteira que nós havíamos aludido. E dali, daquele simples objeto da carteira, ela vai construir os passos do jovem, né? Primeiro, o que ele havia feito antes de sair, né? Ele vai percebendo toda a variedade de, digamos assim, de quadros, né? De imagens que fluidicamente aquele objeto conseguiu guardar. E a partir de então também rastrear onde esses jovens estariam, né? Então ela começa a descrever que eles estavam em alto... Se não falha a memória, em alto mar e todas, digamos, as agruras, né? Que eles estavam passando. Então ela foi capaz de dizer o antes, o que estava acontecendo naquele momento com eles. Eles estavam enfrentando em alto mar uma tempestade e também dizer e vaticinar, digamos assim, o futuro, né? Que não seria alguma coisa tão agradável e que de fato depois aconteceu, porque eles acabaram, enfim, passando, né? e a embarcação vai naufragar e eles vão de fato morrer, né? Então, enfim, a psicometria é um fenômeno muito interessante, né? Na bibliografia espírita, né? Nós temos algumas obras que tratam desse tema, além da obra do Bozano, nós temos a obra do nosso querido Hermínio Corrêio de Miranda, seja a obra Memória Cósmica ou Diversidade dos Carismas, que é um capítulo só dedicado ao tema. Memória Cósmica é uma obra toda ligada ao tema. Na obra Recordações da Mediunidade de Ivone da Amaral Pereira, ela trata do tema. Na obra de André Luiz, nós vamos ter a obra Nos Domínios da Mediunidade, né? Tratando há um caso ali sobre o tema. Enfim, então, é um tema que interessa a todos, particularmente os Espíritas, porque a gente consegue vislumbrar que no futuro a psicometria ela irá, digamos, favorecer a investigação, por exemplo, da história. Quem tiver a capacidade da psicometria poderá, digamos, de maneira mais segura demonstrar, melhor dizendo, narrar os acontecimentos do passado, né? No campo da medicina também, ela vai poder ajudar, no campo da criminologia, né? Como já vem auxiliando, a gente sabe que na antiga União Soviética, nos Estados Unidos e até mesmo na Inglaterra, já se utilizaram de sensitivos que tinham essa capacidade, Enfim, então fica aí o convite para a leitura da obra do nosso querido Bozano, né? E que tenhamos, enfim, um dia de paz e de muita harmonia e bons estudos para todos nós. E até o próximo episódio aqui no nosso querido Sorela Cast de os autores espíritas clássicos. Muita paz! Siga a Sociedade Espeita Sorela nas redes sociais Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e fique por dentro de nossa programação.